Olá turminha, tudo bem? Vamos para nossa aula de Geografia e nela nós vamos falar sobre como você ajuda, como você pode ajudar a cuidar do seu bairro. Dá uma olhada nessa imagem. Muito feio, né? Fazer isso. Muito feio. Olha essa outra. Até o ratinho tá aí meio doido, de tanta sujeira que ele está vendo. Outra imagem assim assustadora, não é mesmo? É muito importante que nós, como moradores do bairro, tenhamos cuidado com o local onde moramos, não jogando lixo nas ruas, calçadas, terrenos vazios e nas praças. Esse cartaz aí pessoal é de uma prefeitura que ele colocou assim ó, conscientize-se, cuide do que é seu, colabore com a limpeza. E aqui é uma atitude que uma pessoa teve no Rio de Janeiro, olha lá, do lixo ao luxo. Em favela do Rio de Janeiro, lixão vira parque com vista para o mar. Então essa pessoa que vocês estão vendo aí de camiseta rosa, ele teve uma ideia de transformar um lixão, mas ele falou que foi muito trabalhoso para ele fazer. Ele não estava conseguindo sozinho, então ele pediu ajuda, ele dizia que ele tirava o lixo de manhã, à noite jogava um sofá, liquidificador, jogavam tudo nesse lugar. E olha a transformação que ele conseguiu. Olha lá, a arte salva. Então o tanto de pneus que ele encontrava, ele foi colocando lá no lugar e foi arrumando. Hoje em dia esse lugar, ele é um ponto turístico, tá? No Rio de Janeiro. Chama Parque do Sitiê. Ele fica localizado na favela do Vidigal. E muitas pessoas vão lá para poder ver o que ele conseguiu fazer. Então olha só, ele é uma referência hoje em dia para as pessoas verem como um lugar que era tão sujo, conseguiu ficar assim, né? Com a ajuda de pessoas, empenhadas. Olha lá. Se todos colaborarem, os bairros, as ruas, as cidades de um mundo, podem ser mais limpos e cuidados. Um ajudando o outro, fica mais fácil e não sobrecarrega ninguém. A atividade de vocês é responder as questões 1 e 2 do desafio que vocês têm logo após a... A leitura da apostila de geografia, ok? Um beijo.